Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como você pode vir para o Japão a trabalho ou a estudo. Nesse vídeo eu vou focar mais no trabalho no Japão, então se você não assistiu o primeiro vídeo sobre estudo no Japão, checa lá parte 1, porque essa é a parte 2. Algumas formas de você vir trabalhar no Japão, eu vou falar uma forma que talvez seja muito óbvia para algumas pessoas, mas talvez para outras pessoas não seja tão óbvia. Se você quer trabalhar no exterior, uma das maneiras que você pode fazer é você entrar em uma empresa multinacional. Nas empresas multinacionais, dependendo da nacionalidade, no caso você quer vir para o Japão, então seria interessante você trabalhar em uma multinacional japonesa. Tem muitas empresas japonesas no Brasil, tem empresas onde você consegue transferência temporária e consegue transferência definitiva para o país. Então essa é uma das formas de você viver pelo menos por um tempo no Japão. São as empresas que eu conheço que tem esse tipo de programa. A Mitsui, K-Line, NYK, Boshoku, Denso. E não necessariamente precisa ser uma empresa com matriz no Japão. Tem empresas que não tem a matriz no Japão, mas às vezes você consegue uma transferência. Eu conheço uma pessoa que trabalha em uma empresa de auditoria, ela teve contato com pessoas que trabalham no Japão, e aí o que ela fez? Ela pediu demissão da empresa no Brasil e se transferiu para a empresa no Japão. E hoje ela é funcionária da empresa no Japão. Mesmo a empresa sendo uma empresa americana. Uma segunda forma de você conseguir trabalhar no Japão, sendo descendente de japonês. Não necessariamente você precisa ser descendente de japonês, você pode ser casado com descendente de japonês também. Você pode entrar em contato com uma agência de trabalho no Brasil, que tem contato com uma empreiteira no Japão. Essa empreiteira é responsável por encontrar trabalho para você aqui no Japão. O que é o arubaito? Arubaito vem da palavra alemã de arbeit, arbeit, arbeit. O que significa trabalhar? O arubaito, geralmente, quando falam lá no Brasil, ah, eu fiz um arubaito. É para o pessoal que vem para o Japão trabalhar mais ou menos 3, 4 meses, ou às vezes algumas pessoas estendem para 6 meses até um ano, eles trancam a faculdade por um tempo e vêm aqui para o Japão trabalhar. Na verdade, no Japão, quando você fala assim que você fez arubaito, geralmente eles consideram que é um part-time job, ou seja, é um trabalho de meio período. Isso é o que os japoneses consideram, mas os brasileiros, na verdade, quando eles falam arubaito, é para trabalhar durante as férias da faculdade. Eu fiz arubaito aqui no Japão. Se vocês quiserem, eu conto um pouquinho mais sobre minha experiência de arubaito num outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas, basicamente, é uma das formas que você pode vir aqui para o Japão quando você é universitário. Tenho amigos que foram trabalhar em fábricas de comida, bentoyá, que eles chamam, né, que eles fazem aquelas mamitas japonesas. Tenho amigos que trabalharam na linha de montagem da indústria automotiva. Muitos universitários vêm para cá e falam, ah, eu viajo para caramba, ganha dinheiro, porque ganha mais do que se você trabalhar no Brasil. Lógico, trabalha bastante, mas quando você tem 18 anos, assim, você aguenta trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana, consegue ir para a balada, vai viajar, bebe, fica bêbado, vai trabalhar bêbado. Mas, assim, é bem... é uma experiência muito legal. Eu conheço pessoas que se candidataram diretamente no site da empresa ou por meio do LinkedIn. E aí, depois, eles fizeram uma entrevista virtual. Depois, a pessoa teve que vir para o Japão fazer a entrevista presencial, mas meio que já estava, assim, tudo muito certo. E a pessoa veio contratada pela empresa no Japão. Então, às vezes, você deixar o seu currículo atualizado no LinkedIn, uma empresa pode procurar você, ou você ativa no LinkedIn, nas configurações, para você receber as oportunidades de trabalho naquela região, naquela cidade, naquele país. E você vai conseguir... você, pelo menos, vai saber as oportunidades que tem e pode se candidatar à vaga. Muitas dessas vagas perguntam se você já tem o visto, já pode trabalhar no Japão. E talvez essa seja uma dificuldade, porque você só vai conseguir o visto de trabalho se você já tiver alguma coisa no Japão. Mas também tem empresas que pagam, sim, e dão suporte para você conseguir tirar esse visto e trabalhar no Japão. Então, vai depender caso a caso. Além disso, um dos requisitos para você trabalhar no Japão, e eu acredito que seja para a maior parte dos trabalhos no Japão, você precisa ter domínio da língua japonesa. É muito difícil você conseguir ter um desempenho bom de trabalho no Japão se você não souber falar japonês. Em muitos países, as pessoas falam, como segunda língua, o inglês. Por exemplo, as Filipinas. Todo mundo fala inglês lá. Na Alemanha, na Índia, tem bastante gente que fala inglês. Mas no Japão, eles falam muito mais japonês do que inglês. Esmagadoramente muito mais japonês do que inglês. Se você quiser trabalhar na sua área específica de atuação, ou numa área que você precise se comunicar com outras pessoas. Se você não tiver um domínio de japonês, vai ser muito difícil você conseguir emprego aqui no Japão. Então, quando eles falam assim, a business level seria mais ou menos um japonês fluente. Seria um N1, por exemplo, o nível mais alto de proficiência japonesa. Então, você precisa escrever, ler, saber se comunicar, fazer apresentações. Você vai fazer reuniões em japonês, você vai escrever e-mails em japonês, vai ter que ler e-mails em japonês. Então, é importante que você saiba falar japonês. E uma última forma de você trabalhar no Japão, é você sendo professor de inglês. Muitas das escolas de inglês aqui no Japão, exigem que você tenha formação de letras com ênfase em inglês. Mas não são todas elas. Muitas delas exigem só que você tenha um curso superior e tenha domínio da língua inglesa. E se você gostou desse vídeo, clica no joinha, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. E deixa seu comentário aqui sobre trabalho e estudo no Japão. O que você quer saber ou qual é a sua experiência. Compartilha comigo, porque eu adoro saber as suas histórias. Um beijo e até mais!